O que acontece? Eu acho que o Miag, ele foi pelo caminho certo, certo? Porque a advogada dele pegou, acionou a prefeitura e o dinheiro dele está lá. O que acontece? A Clim, ela não está se negando a pagar. Nunca se negou a pagar. O problema foi o seguinte, é que a gente fatura hoje e não recebe para pagar nem as despesas. Muitos de vocês saíram com redução. Eu não conheço ninguém aqui, eu conheço ainda, mas se a gente for de uma vez comigo lá, eu lembro de vocês. Pode ver lá. Pode ver. Então, o que acontece? A prefeitura, a gente fatura, produz e a prefeitura não paga. Automaticamente a gente não tem como, a gente não, a empresa não paga as pessoas que demite. Porém, qual é a melhor forma de resolver isso? É o advogado. Entra solicitando o bloqueio do valor junto à prefeitura. Por quê? Porque para a empresa, a gente quer pagar. O problema é que a prefeitura não paga para pagar vocês. Vocês entrando, solicitando o advogado entre um bloqueio do recurso que tem, que a prefeitura é da Clim, vocês já ganharam o contrário. O que falta é o seguinte, como a prefeitura não tem dinheiro para pagar a Clim, ela também não tem dinheiro para pagar o bloqueio e a justiça também terminou lá. Esse que é o problema. O problema não é que aqui não queiram pagar, o problema é que a prefeitura não paga para pagar as pessoas. Só que a prefeitura hoje deve 3 milhões para o Clim. Se a Clim receber esses 3 milhões, ela pagava todo mundo e acabou, morreu da minha criada. O que deve é o seguinte, se o dinheiro existe aqui, tem o dinheiro, só que a prefeitura não paga para isso, entra na justiça, conta a Clim e obriga que a prefeitura retenha esse valor da Clim e é rápido que morre isso. Quer dizer que a Clim não pode parar de prestar o serviço se ela não está recebendo? Ela não pode parar porque se ela parar, aí ela não vai receber nada nem para pagar o que tem hoje aqui. Não, mas se não tem dinheiro, como é que foi? Rapidona que locais hoje aí, 3 caminhões, no local, a prefeitura cedeu para a Clim. O pessoal que está na justiça, a orientação é essa, pedir o bloqueio do recurso na prefeitura, porque o dinheiro tem, a Clim tem o dinheiro para indenizar todo mundo, só que a prefeitura não repassa o dinheiro para a gente. Então, pede o bloqueio lá, quando o bloqueio é feito, o dinheiro já não é nem mais da Clim, o dinheiro já é daquele funcionário ou daqueles funcionários que estão no bloqueio. Eu posso mostrar para vocês lá na Clim, a quantidade de bloqueio que teve mês passado, dezembro, talvez, uma porrada. Ou seja, o cara já vai receber, o cara já recebeu. Por que a Clim não para o serviço? A Clim não para porque a gente tem muito dinheiro dentro. Se trabalhando, a gente já não recebe, imagina se parar. Eu mesmo, Rota, vamos parar filmagem, vamos falar filmagem, de vez em quando eu estava vendo aqui. Por que? Não. Você vai querer. Está com medo de alguma coisa? Hã? Está com medo de alguma coisa? Eu, 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 Rota, eu, Gustavo, percebo a gente que eu não autorizo você filmagem mais. Eu posso te processar pessoalmente. Pois pode, é rocha. Então você vira para o outro lado. Se você não quiser, você vira para o outro lado. Arrocha. Vira para o outro lado. Arrocha, irmão. Você está dando direito de processar. Está com o Chim não. Até não. Tchau. Tchau.